Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nessa segunda parte a gente vai tratar da moda de viola E o que seria a moda de viola? Pra que você possa ter uma noção, a moda de viola é um estilo dentro do estilo Como assim, Chico Neto? A moda de viola é como se fosse uma subdivisão da música caipira Ela é música caipira, mas não é os outros vídeos A moda de viola é como se fosse uma subdivisão Mas é dela que advém todos os outros ritmos Então uma coisa é Menino da Porteira Menino da Porteira é um cururu Outra coisa é o caminheiro, que é um caterete Outra coisa é a saudade de minha terra, que é uma guarânia A moda de viola é uma modalidade de cantoria A diferença da moda de viola pro Repente, pro Lundu Outros estilos que improvisam na hora Que a moda de viola vem numa composição prévia Batida no ritmo e cantada em cima do dueto com a mesma melodia vocal A moda de viola é aquela moda de viola que a dupla bate a viola E canta sem a presença do violão Não é a mulher pienda São Paulo Olha a é a Ússe Não é a mulher